Bora minha galerinha, mais um aí pra vocês, curte, compartilha e comenta viu Hoje eu saio de casa cruzando você, é dia de jogar você todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de flaco, e o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela, eu me dei o amor de a dor, só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganha nesse site de aposto Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganha nesse site de aposto Juntam a bala e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando você, é dia de jogar você todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de flaco, e o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela, eu me dei o amor de a dor, só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganha nesse site de aposto Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganha nesse site de aposto Juntam a bala e vamos embora Curte, curte, compartilha e comenta Cuida, Bora Zé Vaquero e Alonzinho Coreano